Como é bonito estender-se no verão As cortinas do sertão na varanda da manhã Deixar entrar pedaços de madrugada E sobre a concha azulada Dorme calma a lua e o mar E cheiro de erva Atrás do campo a brisa mansa Que nos faz sentir criança A embalar milhões de ninhos A relva esconde as torcinhas ovalhadas Quase sempre abandonadas Nas encostas dos caminhos A juriti madrugadeira da floresta Com seu canto abre a festa Revoando toda a selva O rio manso caudaloso se agita Parecendo achar bonita A terra cheia de relva O sol vermelho se esquenta e aparece O vergel todo agradece Pelos ninhos que a abrigou Botões de ouro se esquenta e aparece Se desprende os seus galhos São as gotas de orvalho De uma noite que passou Cheiro de ouro Cheiro de velva Atrás do campo a brisa mansa Que nos faz sentir criança A embalar milhões A embalar milhões de ninhos A relva esconde florelinas Orvalhadas Orvalhadas Quase sempre abandonadas Nas encostas dos caminhos A juriti madrugadeira da floresta Com seu canto abre a festa Revoando toda a selva O rio manso caudaloso se agita Parecendo achar bonita A terra cheia de relva O rio manso caudaloso se agita Parecendo achar bonita A terra cheia de relva O rio manso caudaloso se agita O rio manso caudaloso se agita O rio manso caudaloso se agita O rio manso caudaloso se agita